Eu pegava cinco pessoas de marketing de qualquer parte do mundo para viajar comigo sempre que eu viajava. Por certo, eu tenho visitado 123 países no mundo. E cada vez que a gente chegava a qualquer lugar, a Ghana, ou a Quênia, ou a París, ou qualquer lugar, a gente tinha que sair na rua, falar com consumidores, ir a escolas para falar com estudantes, para tentar aprender o que a gente estava pensando. Muito importante. O que aconteceu? Eu voltei para a Coca-Cola em 1993 e no primeiro ano nós aumentamos 552 milhões de caixas. Mantivemos e crescemos tudo mais. O Roberto Gossueto, o chairman da companhia, morreu por cáncer em quatro meses, em 1998. Eu fui embora da companhia porque não estive de acordo com o novo management. E você viu o que aconteceu? Abandonamos toda a rigidez, abandonamos todos os processos e tentamos de criar um novo sistema. O stock da companhia, as acciones da companhia, quando o Roberto morreu, estavam a 82 dólares. Eu vendi todas as minhas no momento. O stock caiu oito meses depois a 32 dólares. 82 para 32. Ok? 1999, 24 anos. A acção da Coca-Cola hoje está em 60 dólares. Eles split it. Quer dizer que o preço da Coca-Cola hoje é 120 dólares, valores actuais da época. 40 dólares mais de hace 24 anos. E agora, o que a gente faz? A única maneira de se concentrar no crescimento é focar no crescimento. Ah, não, é muito lógico. Se a gente quer crescer, a gente tem que focar para crescer. Se você quer fazer qualquer coisa, você tem que focar em fazer o que você tem que ter para ter os resultados. A melhor maneira de prever o futuro é inventar o futuro. Porque o futuro é limitado por nós mesmos. O futuro, esperar que o futuro venha para nós e depois atuar no futuro, não é uma boa ideia. Você tem que inventar o seu futuro. Você tem que reativar o consumidor. Você tem que entender profundamente as necessidades do consumidor. Convierta a consumação virtual, a gente que fala. Ah, minha marca favorita é Coca-Cola. E o que você bebe? Eu bebo Pepsi. Eu sempre falei. Se alguém bebe Pepsi, eu não estou muito contento, mas eu quero ter certeza que eles sabem que não estão tomando Coca-Cola. Que não estão tomando um quase Coca-Cola. Eles estão tomando Pepsi. E eu quero que eles sepan que quando eles beben Pepsi, estão bebendo todos os valores e tudo mais de Pepsi. Porque diferença tem valor. E similitude não tem valor. O que é igual, não tem valor. Você tem que ter uma diferença. E similitude não tem valor.